Eu te desafio a comentar a palavra doce de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar te mostrando como você pode estar conseguindo mais um cabelo grátis, limited aqui no Roblox, é isso mesmo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, estamos no alto de 40 mil inscritos. E se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só comentar Hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo, lembrando que temos vídeos todos os dias às 6h10 da noite, ok? Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Bom, mas o que são esses itens limited? Os itens limited, pessoal, é basicamente um item normal aí no Roblox, que nem quando a gente compra ou ganha grátis assim que vocês veem aqui no canal. Só que a diferença dele é primeiramente que ele tem poucas unidades, ou seja, pouca gente tem. Isso faz com que esse item se torne bem raro aí no jogo, fazendo com que ele custe um valor gigantesco de Robux. Então as pessoas lucram muito dinheiro com esses itens limited, certo? Muitos Robux aqui no caso. E por que é importante pegar eles? Porque obviamente você ter um item limited faz com que você possa revender ele por um valor muito grande e ganhe muitos Robux. E eu tô falando de muitos Robux. Por exemplo, o que vocês viram aí na tela. Tem item limited que vale tipo 990 milhões Robux. É loucura, né, pessoal? E bom, por que que eu tô falando isso? Porque como eu disse, o item de hoje vai ser um cabelo limited. Não basta ser limited, tem que ser cabelo grátis, que não é tão fácil ter aqui no Roblox, vocês sabem, é muito difícil ter cabelo grátis aqui no Roblox. E o cabelo é bonito, vocês vão ver aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou estar ensinando aqui pra vocês como vocês conseguem pegar esse cabelo grátis. E gente, já vou adiantando que eu consegui pegar um item limited nesse vídeo. Sim, eu consegui pegar um item limited. Vocês não vão estar conseguindo pegar mais ele agora, porque ele ficou online só na hora que eu estava gravando. Mas eu consegui pegar, eu fiquei muito feliz. E vocês vão conferir como pega o item limited. E conferir qual foi o item limited que eu peguei nesse vídeo. Então assim, assista a top-notch que vocês não vão se arrepender. Como eu disse, esses itens são bem fáceis de pegar. São bem fáceis de pegar. Só que, gente, por eles terem uma quantidade pequena de estoque, eles acabam muito rápido. Então é, por exemplo, são 100 mil pessoas querendo item que só tem pra 10 unidades. É tipo loucura. Então é mais ou menos isso. Geralmente eles distribuem de 10 a 15 mil unidades. E são mais de 1 milhão de pessoas querendo essas unidades em 5 segundos. Então é difícil de pegar, mas não é impossível. Bom, mas agora eu vou mostrar pra vocês qual o cabelo que eu tô falando e que horas que ele vai estar disponível. O cabelo é esse aqui, ele é um cabelo feminino. Ele é preto, né? Todo bonitinho, de trancinha e tal. Bem bonitinho. E ele vai estar disponível, gente, às 7 horas da noite. Então daqui a pouquinho aí, vocês já vão estar vendo esse vídeo já esperando aí, se preparando pra poder pegar esse item. Então ele não vai ser muito tarde. Porque no outro vídeo que eu gravei dos cabelos grados, eles estavam sendo liberados num horário muito tarde, né? 11h, 11h30, quase meia-noite. Então tava sendo muito tarde. E a galera começou a liberar ali um pouquinho mais cedo. Eu vi esse post lá no Twitter, tá? Aí mostrando horários, tudo certinho. E agora eu vou estar mostrando como pegar esse item e o item que eu consegui pegar aqui com vocês e eu consegui gravar. Então eu fiquei muito feliz. Então bora lá conferir. Então, gente, esse é o cabelo que vai estar lançando. Olha que gracinha que ele é. Ele é super bonitinho. Ele chama Cute Black Hair. Ele, obviamente, é feito pela sininha. Eu vou colocar pra experimentar ele pra vocês verem como ele fica. E, bom, gente, o que você tem que fazer? Basicamente, você precisa vir aqui e ficar relogando a página. Olha que bonitinho que ela ficou. Você fica aqui relogando a página até dar o horário. Inclusive, eu separei aqui pra vocês um outro item que ele vai já ser lançado agora às 4h. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês verem essa tiara aqui. Olha, ela vai ser lançada agora às 6h. Na hora que eu estiver gravando esse vídeo já vai ter saído. Então, infelizmente, eu não vou conseguir postar antes. mas eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como é que você pode estar pegando o item. E esse passo a passo vai valer também para o cabelo que é esse daqui. Essa aqui é a coroa toda bonitinha. Inclusive, achei ela bem gracinha. E aí, o que eu fiz? Ó, faltam agora 4 minutos pra dar o horário, né? Pra dar as 4h da tarde. E eu já estou aqui na página. E assim que faltar um minuto eu vou começar a relogar sem parar aqui o botãozito até eu conseguir o item. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar aqui com a opção de comprar. E vamos ver se agora eu vou conseguir pegar ele ou não. É meio difícil mas a gente vai tentar aqui juntos, tá bom? Caso, gente, você estiver pelo computador é só você clicar no botão F5 que ele já reloga. Então, é só ficar aqui, ó colocando no F5 várias vezes até ficar disponível. E bom, pessoal só falta 1 minuto então eu vou começar já aqui relogar até dar o horário, tá? Porque tem que fazer isso, gente ficar agora relogando até dar as 4h. Eu já estou até com o botãozinho aqui esperando pra ver. Como eu disse é muito difícil mas eu vou ficar aqui obviamente que eu vou adiantar o vídeo pra não ficar muito chato até dar o horário. Pronto, gente, apareceu. Vamos tentar pegar get, get ai, não tá indo, gente será que eu tô pegando? Meu Deus, gente eu tô clicando em pegar consegui oh my god gente, eu consegui eu não tô acreditando eu consegui e ele veio um item limited e já gente, eu tô acreditando meu Deus do céu eu tô acreditando a gente conseguiu um item limited aqui, gente eu não tô acreditando aqui, ó limited e a gente foi um dos ganhadores sério vamos lá ver como é esse item que agora eu fiquei muito chocada olha ele aqui meu Deus, gente sério vocês não entenderam como eu tô feliz olha isso que gracinha não, eu tô muito gente, eu tô chocada que a gente gostou olha isso além não, sério ele é maravilhoso muito maravilhoso e você vai fazer a mesma coisa com o cabelo tá vendo? gente, eu fiquei muito nervosa mas deu certo pessoal esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau